A entrevista com o treinador Argel Fux, após a derrota do Botafogo para o Piranga por 2x1 no domingo. Argel, primeiramente gostaria que você analisasse a partida de ontem, você não esteve no estádio presente para acompanhar a partida porque estava suspenso, gostaria que você analisasse essa derrota do Botafogo. Bom, primeiramente hoje é segunda-feira e é responsabilidade minha, eu não pude fazer o jogo, o meu auxiliar acabou fazendo o jogo. Eu assisti o jogo daqui do hotel, do lado aqui, acabei assistindo o jogo e aí a gente deixou hoje para segunda-feira a gente fazer a coletiva, até para mim vir aqui das explicações e assumir total responsabilidade da derrota, até porque isso é papel do treinador. Sobre o jogo, fizemos um bom jogo, o problema é que a gente jogou pouco tempo, nós começamos muito bem a partida, nos primeiros 10 minutos nós tivemos 2, 3 escanteios e jogada muito perto de nós fazermos o gol. Tivemos 3 escanteios seguidos logo no começo do jogo, uma pressão muito grande, tivemos uma cavadinha do dentinho que o Walter quase faz o gol e aí tivemos o gol. Então o problema dessa partida é a derrota passa por a gente ter jogado só 10 minutos, essa é a verdade. Então nós temos que assumir, não conseguimos jogar, jogamos sim os primeiros 10 minutos muito bem, tomamos um gol de escanteio novamente, já tínhamos tomado um gol de escanteio lá contra o Mirasol, tomamos agora novamente. Trabalhamos no sábado muito a bola parada, porque a gente sabe da força que tem o adversário, principalmente nos lances de bola parada. Eles acabaram empatando o jogo, o nosso time sentiu o gol, principalmente da maneira que foi, porque foi uma jogada que a gente trabalhou muito, foi muito falado, foi muito orientado, foi muito comentado e mesmo assim a gente não conseguiu. Depois o adversário conseguiu novamente, num contra-ataque rápido, fazer o 2x1, o jogo ficou mais equilibrado a partir do momento que o adversário fez o 2x1. A gente teve uma chance para fazer o 2x2 com o Walter, uma bola que poderia ter feito o 2x2. Nós tivemos mais uma chance para fazer o 2x1, o 2x2 com o Dentinho, para empatar o jogo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, a grande verdade é que não teve jogo. O adversário se defendeu bem, o adversário baixou as suas linhas, o adversário só jogou no contra-ataque, deu a bola para a gente. A gente não conseguiu construir, a gente não conseguiu evoluir, não conseguimos construir chance de gol. Nós tínhamos aposta de bola, mas não adianta nada você ter aposta de bola e não criar em volume, não criar em chance. Não criamos chances, não conseguimos, chegamos só na bola parada. Tivemos uma falta batida pelo Rodrigo, que é uma bela defesa do goleiro adversário. Então é muito pouco, principalmente do que nós produzimos. Não só o segundo tempo, no segundo tempo não fizemos uma boa partida. Não conseguimos evoluir, não conseguimos rodar, não conseguimos chegar, não colocamos o adversário em situação difícil. No primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, mas assim mesmo nós jogamos 10, 15 minutos do primeiro tempo. É a primeira vez que a gente sai ganhando um jogo logo com 4, 5 minutos. E isso era para dar uma confiança maior, para dar uma tranquilidade maior. Mas automaticamente nós tomamos o gol no minuto seguinte e isso trouxe uma estabilidade dentro da equipe, um nervosismo maior. E a gente não conseguiu, até que no primeiro tempo conseguimos criar alguma situação. Poderíamos sim acabar o primeiro tempo 2x2. Mas no segundo tempo não fizemos nada para tentar mudar, mudamos a forma de jogar, a estratégia de jogo, trocamos peça. Colocamos um time mais ofensivo que a gente poderia colocar, abdicamos de um zagueiro. O Raia já estava com cãibra, trouxemos o Caetano para trás, que o Caetano já jogou na base como zagueiro. Jogamos com um volante a menos. O Tavares correu muito no primeiro tempo, foi muito importante no primeiro tempo. No segundo tempo cansou um pouco. Por isso que a gente acabou trocando ele, porque o rapaz ficou 10, 12 dias de Covid. Estava voltando agora, voltou essa semana a trabalhar junto com a gente, então sentiu. O Wesley entrou bem no jogo. O Wesley entrou, conseguiu criar alguma coisa no meu campo, ter um poder de criação, de competir. O Walter conseguiu segurar a bola, tentamos jogar com dois centroavantes. Um 4-1, 4-1. Colocamos o Rafael Marques aí, faltando 10, 12 minutos para acabar o jogo. Demos a oportunidade para o Michel entrar e também tentar criar alguma coisa. Mas fomos muito abaixo, principalmente no segundo tempo. Então não merecemos a vitória. Não merecemos. Poderia no primeiro tempo merecermos um empate. No primeiro tempo acho que poderia ter acabado 2x2. Seria um resultado mais justo. Mas no segundo tempo não merecemos não. Nem empatar e muito menos ganhar. Argel, você acredita que a ausência sua no banco de reservas tenha influenciado no resultado? Bom, isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas volto a dizer para vocês, foram 12 jogos, 3 cartão amarelo, é aceitável. Mas é uma coisa que eu vou ter que me policiar cada vez mais. Porque já é difícil se você ganhar um jogo com o treinador à beira do campo. E eu sou um treinador sanguíneo, sou um treinador que joga junto com a equipe. A minha cobrança, a minha informação que eu passo do lado do campo é muito forte. E os jogadores têm uma confiança muito grande. Agora, já fiquei fora e o time ganhou. Por exemplo, no Internacional eu fiquei fora um jogo em casa contra o Joinville para o Campeonato Brasileiro e nós ganhamos. No Figueirense eu fiquei um jogo fora também contra o Palmeiras e a gente ganhou. Agora, claro que o treinador faz falta. Principalmente pela postura, pela autoridade que ele tem, pela confiança que os jogadores têm. Mas agora faz parte disso. Está aí o terceiro cartão amarelo. Acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. É a primeira vez desde que eu cheguei, depois de cinco meses aqui, mais seis ou sete jogos do Campeonato Paulista. Foi uns seis ou sete jogos do Campeonato Paulista, quando eu cheguei, que nós jogamos. Nove jogos do Campeonato Paulista, mais doze, vinte e um jogos. É a primeira vez que eu fico fora. Então, claro que faz falta. Entendeu? Agora, não acho que isso foi o fator principal, preponderante, para a gente não ganhar o jogo. Eu acho que a gente não mereceu, principalmente pelo que a gente fez no segundo tempo. No segundo tempo a gente não mereceu nem empatar e muito menos ganhar. No primeiro tempo, até que a gente conseguiu. Os primeiros dez minutos aí, quinze minutos, tivemos bem. Tivemos a oportunidade de empatar o jogo, depois de estar perdendo dois a um. Não seria injusto se nós tivéssemos empatado no primeiro tempo dois a um. Dois a dois, digamos. Então, são coisas que acontecem dentro do futebol. Angel, sobre algumas mudanças. Depois que o Bruno Santos saiu do time mancando, o ataque não teve mais a mesma força. O ataque tem deixado a desejar, na sua opinião? Falta mais qualidade para contribuir também com o Bruno Santos, para quebrar a linha de defesa adversária? Não. A gente não pode falar em cima de uma derrota. O Dentinho já fez gol, o Ariel já foi importante, o Michel foi importante, o Luqueta já fez gols, o Neto já fez gol, o Walter hoje é o segundo gol que ele faz como centroavante. Para quem não dizia que o Walter ia vir aqui e ia passar férias, o Walter já fez dois gols. Aí o gol que ele fez hoje é gol de classe, é gol de quem sabe fazer gols. Era uma bola muito bem emitida pelo Emerson. Então, a gente não pode falar aqui, não, a qualidade nós temos aqui. Quando perde o jogo, a responsabilidade é sempre do treinador. Nós não vamos jogar aqui a responsabilidade na qualidade, no desfalque, na lesão, o isso, o aquilo, o treinador não estava no banco. Não, nós não perdemos por isso. Nós não fomos competentes. E a responsabilidade é estar em cima do treinador. Por isso que hoje, segunda-feira, eu vim aqui. Poderia muito bem mandar o meu auxiliar fazer a coletiva. Não, eu vim aqui para dar a cara a bater, para mostrar que eu sou o responsável, que as pessoas têm que cobrar de mim, os jogadores que nós temos é esses, a qualidade é essa, já jogamos melhor, muito melhor. Esses jogadores já estiveram bem, hoje nós não estivermos bem, não conseguimos jogar, principalmente no segundo tempo. E é a vida que segue. Não podemos lamentar muito. O campeonato está aberto, está difícil para todo mundo. Temos um jogo agora fora, um jogo dificílimo contra o Oeste. Então, nós temos que pensar jogo a jogo. É com esses jogadores, é com essa qualidade. A responsabilidade não é do A, B, C ou D. Não. Quem ganha jogo é jogador. Quem perde jogo e empata é o treinador. Então, a cobrança pode ser em cima de mim. Argel, mais uma pergunta sobre substituições, porque a demora nas alterações para abrir o time e passar também a atacar pelo setor canhoto, já que no segundo tempo inteiro o Botafogo só tentou pelo lado direito do ataque. A manutenção do Walter com o Rafael Marques foi uma boa opção, já que ambos são jogadores com dificuldades de mobilidade. Olha, veja bem, tudo que nós podia fazer, nós fizemos. Nós tivemos um zagueiro que já estava com câimbra, trouxemos o Caetano para jogar como zagueiro, e aí você já fica muito mais ofensivo. Deixamos um volante, só o Djalma, dois meias, Wesley e Tavares, um ponta direita, que era o Luqueta, um ponta esquerda, que era o Neto, e o Walter. Depois nós tiramos o Neto, colocamos o Michel para jogar do lado esquerdo, houve até uma troca, o Luqueta acabou indo para o lado esquerdo. Aí nós saímos do 4-1, 4-1, para jogar 4-2-4. Luqueta na esquerda, dois centravantes, Rafael Marques e Walter, e um ponta direita, o Michel, rápido. Com um meia, que era o Wesley, um volante e uma linha de quatro. Mais ofensivo que isso, não tinha como. Poderia trocar daqui a pouco, sair o Walter e deixar o Neto junto com o Rafael? Poderia, era uma possibilidade. Mas o Walter estava com moral, o Walter fez um belíssimo gol. O gol que o Walter faz no primeiro tempo é um gol de qualidade. E quando o cara está com confiança, o centroavante está com confiança, então a gente mudou aonde a gente podia mudar. Faltando aí 12, 13 minutos para acabar o jogo, nós fomos para o desespero total. Para ver se a gente conseguia, numa bola parada, chegar, numa infiltração, num lance individual das pontas, ou do Michel, ou do Luqueta, para jogar essa bola na área e fazer o cruzamento, porque nós tínhamos dois centroavantes dentro da área, ou chegar na linha de fundo e cruzar para trás, porque nós tínhamos um meia, que era o Wesley. Nós abdicamos de qualquer tipo de marcação. Com 30 minutos nós tiramos o zagueiro. Então, tudo que podia fazer, a gente fez. Não imagina o nosso time mais ofensivo do que estava. E nós poderíamos estar jogando até hoje, segunda-feira, que nós não iríamos fazer um gol no Ipiranga. O Ipiranga se fechou muito bem. O Ipiranga baixou as linhas. O Ipiranga colocou, fez um 5-4-1. Só deixou o Quirino na frente. E deu a bola para o Botafogo para ver se o Botafogo ia. E aí é difícil você entrar. Muito difícil. É difícil, você entra numa bola parada. Aconteceu isso no jogo passado lá. Nós e Mirasol, com o jogador a menos, nós demos a bola para o Mirasol e viemos para trás. E o Mirasol chegou como? Numa bola parada. Então, nós poderíamos ter chego num escanteio, numa falta. Tivemos a oportunidade com o Rodrigo, o goleiro faz uma bela defesa. Um escanteio, outro, uma pressão em cima do adversário. Mas muito pouco. Então, mérito ao adversário. O adversário veio para trás, montou uma linha de 5, bem montadinha, mais uma linha de 4. E apenas o Quirino na frente para puxar um contra-ataque. E aí o adversário. E a gente praticamente não criou nada. Então, não foi a substituição, não. Nós não merecemos o segundo tempo nem empatar e muito menos virar o jogo. Argel, para terminar, o que faz você acreditar que o Botafogo ainda vai se classificar? Olha, eu sou um cara... Eu sou uma pessoa por natureza otimista. Eu sou otimista de verdade. Se eu tivesse medo de alguma coisa, eu já nem teria vindo para o Botafogo. Eu cheguei aqui no Botafogo, o Botafogo era a lanterna do Campeonato Paulista. Era a pior defesa. Eram os piores jogadores. Não tinha ganhado uma partida em casa. Não tinha ganhado uma partida fora. Nós não contratamos ninguém. Com os mesmos jogadores, nós demos a volta. Empatamos com o Palmeiras. Empatamos com o Santos. Ganhamos do Ituano lá. Ganhamos do São Bento aqui. Empatamos com o São Caetano. Empatamos com o Red Bull. Empatamos lá com o Novo Horizontino. Perdendo o jogo 1x0, nós viramos 2x1. O Novo Horizontino empatou 2x2. Então, eu não posso ter medo. Eu não sou profeta do acontecimento. Futebol, você pode ganhar, você pode perder, você pode empatar. Existe um responsável aqui, sou eu. E os jogadores têm dado o máximo. Eu confio nesses jogadores. E é esse otimismo que eu levo. Então, para o torcedor pensar, no primeiro turno nós fizemos 16 pontos. Até agora nós fizemos 3. No primeiro turno nós perdemos para duas equipes. Mirassol e Ipiranga. Segundo turno nós perdemos de novo para as duas equipes. Mirassol e Ipiranga. Podemos nos recuperar. No primeiro turno nós tivemos duas derrotas seguidas. E demos a volta. E fizemos 16 pontos. Agora nós perdemos para os mesmos adversários duas derrotas seguidas. Vamos para o terceiro jogo lá com o Oeste. Também podemos. Já fizemos isso uma vez. Podemos fazer 16 pontos no segundo turno. 16, mas 16 são 32. 32 são 10 vitórias. É aquilo que a gente precisa para classificar. Então, o campeonato não acabou. O campeonato é duro. Poderíamos hoje ter entrado no G4. Segunda-feira hoje nós podíamos estar no G4. Se a gente tivesse feito o nosso dever de casa. Não fizemos. Mas não é porque nós não fizemos que a gente vai achar que está tudo errado. Quando a gente ganha, não está tudo certo. E quando a gente perde, não está tudo errado. Nós precisamos saber por que a gente ganha e por que a gente perde. E também ter a humildade de reconhecer. Não merecemos, ontem, empatar o jogo no segundo tempo. Muito menos virá. No primeiro tempo, sim. No primeiro tempo, sim. E jogamos muito, principalmente nos 10, 12, primeiro minuto. Até a gente sofrer o gol de empate do adversário. Então, nós temos que olhar para dentro. Olhar para os nossos problemas. E ser otimista. E trabalhar. Levantar a cabeça. Aqui ninguém está de sacanagem. Aqui ninguém está de palhaçada. Aqui nós estamos trabalhando. Nós não vamos fugir do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Por isso que eu fiz questão de vir hoje aqui. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu estar aqui no estádio para dar entrevista. Porque esse é o meu papel. Eu não sou treinador que dá entrevista só quando ganha, quando perde, quando empata. Não. Ou quando está suspenso, ou quando não está suspenso. Não, é a minha primeira suspensão. Em 21 jogos. Então, eu vim aqui. Eu sou responsável pela derrota. A imprensa, o torcedor. Pode cobrar bastante do Argel. Até porque minhas costas é larga. Eu estou no futebol há muito tempo e sei como é que é. Vamos lamber a ferida aí e trabalhar essa semana. E buscar a recuperação no sábado lá contra o Oeste. Jogo duro. Jogo difícil. Jogo complicado. A gente sabe como é que é. O campeonato do Série C é muito difícil. O Figueirense não tinha ganhado nenhuma partida no campeonato fora de casa. Foi lá e ganhou do Mirasol. Ninguém imaginava que o Paraná ia empatar com o Ituano. Ah, mas o Paraná é fraco. Nós ganhamos as duas do Paraná. E o Paraná foi lá e empatou com o Ituano. Nós que não soubemos nos aproveitar. Nós poderíamos ter entrado. Hoje está no G4. Não tivemos. Não conseguimos. Então não vamos colocar a culpa em suspensão, em cartão amarelo, no calor, nisso, naquilo. Nos desfalque. Não, não, não. A gente não trabalha dessa forma aqui. Na qualidade do grupo, não. É esse o grupo que nós temos. É com esse que a gente faz. É com esse que a gente vai até o final. Com os problemas, com as lesões, com a suspensão. Mas a gente não vai usar esse tipo de desculpa, não. E a responsabilidade sempre é minha. Eu sou o treinador. E eu estou aqui para vocês me cobrar, quando tem que cobrar, para elogiar, quando tem que elogiar. Entendeu? Futebol é muito questão de interpretação. Cada um vê futebol de uma forma. E cada um tira as suas conclusões e tira a sua interpretação. Agora, tem um cara aqui que tem conteúdo, que tem experiência, que tem tarimba, que conhece o futebol. Não é à toa que eu tenho 150 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Três títulos estaduais por três estados diferentes. Trabalhei na Série A, trabalhei na Série B, trabalhei na Série C. Tive proposta para sair para a Série A. Vou cumprir o meu contrato que eu tenho? Sim. Certo? Vou cumprir o meu contrato. E é mais ou menos isso. Entendeu? Agora, não conseguimos? Vamos trabalhar essa semana, vamos recuperar todo mundo e vamos colocar o que nós temos de melhor lá contra o Oeste. E já mostramos que jogamos mais dos que jogamos ontem contra o Ipiranga. Já jogamos mais contra o Ituano, já jogamos mais contra o Criciúma, já jogamos mais contra o Paraná, já jogamos mais contra grandes adversários. Então, se a gente já deu uma, duas, três, quatro vezes, eu confio nesse grupo. Esse grupo já deu resultado de dar a volta à situação. E a gente vai dar a volta. A situação é muito parecida com o que aconteceu no primeiro turno. Agora a gente vai, duas derrotas seguidas, para os mesmos adversários. Vamos ter que ir lá rebuscar, vamos ter que buscar a recuperação, vamos ter que dar a volta à situação. E é só a gente aqui. Ninguém mais. Certo? E a gente vai reverter isso como? Com trabalho. Até porque nada resiste ao trabalho. Abraço. Abraço.